Olá, sexto ano, correção da atividade de frações equivalentes. Na primeira questão, que foi a 51, está dizendo o seguinte, observe a quantia que cada criança gastou em um passeio. Então, Pedro gastou dois décimos de 30 reais, Cláudio gastou um sexto de 30 reais, e Laura gastou três quinze avos de 30 reais. Então, a pergunta é a seguinte, calcule quanto cada um gastou. Então, Pedro, ele gastou dois décimos, então aqui fazendo base 30, para facilitar aqui, certo? Então, para chegar à base 30, eu multipliquei 10 vezes 3, que é igual a 30, e o numerador tem que multiplicar pelo mesmo número que o denominador. Então, aqui duas vezes 3, que é igual a 6. Então, quer dizer que Pedro gastou seis reais de 30. Cláudio, ele gastou um sexto, um sexto de 30 reais. Então, aqui, base 30 novamente, seis vezes cinco, 30, né? Então, vou multiplicar também o numerador pelo mesmo, número, então duas vezes três é igual a 6. Então, ele gastou seis reais de 30. Então, ele gastou cinco reais de 30, então aí ele gastou cinco reais de 30 reais. O Ed já gastou três quinze avos. Então, aí, para chegar o denominador 30, então, multiplica por dois, então 15 vezes dois é igual a 30. Multiplicando o numerador pelo mesmo número, então, duas vezes três é igual a 6. Então, ele gastou seis reais de 30 reais, certo? Então, Pedro gastou seis reais, Cláudio gastou cinco e Laura gastou seis. E a letra B está perguntando o seguinte, das três frações dadas, quais são equivalentes? Então, aí, se vocês observarem, Pedro gastou seis reais e Laura também. Então, essas duas frações, elas são equivalentes, ou seja, dois décimos e três quinze avos são equivalentes, certo? Na questão 52, eu verifique que cada fração são equivalentes e justifique. Na letra A, três quintos é equivalente a quinze vinte e cinco avos? Então, sim, por quê? Se eu multiplicar essa fração por cinco, no caso, três vezes cinco é igual a quinze e cinco vezes cinco é igual a vinte e cinco. Então, essa fração aqui, né? A mesma fração é quinze e vinte e cinco avos que está logo aqui em cima, certo? Na letra B, vinte e um, vinte e um, trinta e seis avos e sete doze avos, certo? Perdoe o vinte e sete aqui embaixo, que é vinte e um, né? Então, eu vou dividir essa fração, vinte e um dividido por três é igual a sete e trinta e seis dividido por três é igual a doze. Então, deu a mesma fração, certo? Vinte e um dividido por três, sete e trinta e seis dividido por três é igual a doze. Então, são equivalentes. Na questão C, dois terços é equivalente a doze treze avos? Não, né? Se vocês, no caso aqui, um número para chegar a doze, eu tenho que multiplicar por seis. Então, duas vezes seis é igual a doze e três vezes seis é igual a dezoito. E se você observar direitinho, esse três aí é o número primo, não tem como eu dividir, certo? Treze e não tem como eu multiplicar o número que chega até o treze. Então, essa questão C é, não, ela não é um, essas duas frações não são equivalentes. Na cinquenta e três tá pedindo o seguinte, escreva no caderno uma fração de denominador vinte que seja equivalente a dois quartos. Então, esse aqui é o denominador vinte, então eu vou dividir denominador por denominador aqui. No caso, vinte dividido por quatro é igual a cinco, então eu vou multiplicar a fração por cinco. Então, eu tenho quatro vezes cinco é igual a vinte e duas vezes cinco é igual a dez. Então, a fração equivalente a dois quartos. Com o denominador vinte é dez vinte avos. Qualquer dúvida, vocês me acionam no zap.